Serra de Santana dá de tudo, frutas, verduras, legumes e outros. Estamos aqui numa plantação de verduras, coentro, espinafre, alface, cebola, rúcula. Vários outros produtos são cultivados aqui na região da Serra de Santana. Aqui é o município de Lagoa Nova, na micro região da Serra de Santana, uma produção extraordinária de verduras e hortaliças. Conheça a Serra de Santana e viva as maravilhas do Rio Grande do Norte. Acesse o nosso canal As Coisas da Comunidade, deixe seu like, inscreva-se e obrigado pela companhia.